Então, sempre, de vez em quando, tenta virar um pouco para que essa parte seque também, eu deixo um cantinho assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas tintas, nesse caso tinta, pegue lá. Pega, bebê, pega! Para poder fazer o olhinho, o passarinho. Fiz também a... Trazer ele para cá. Fiz também a parte da racinha, que parece um coração. Aí, eu peguei um pincelzinho qualquer. Essa é uma dica extra aqui, passando o olhinho amarinho. E olha só, esse que está mais... Aí, eu peguei um pincel que tem as pontinhas meio arredondadas, aquele língua de gato que chama, né? Ele facilita muito.